parou 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 ai aaaaaaah hahaha anyway I'm sure you're gonna have a much better life easy well I'm not planning on ending up back in here that's for sure oh o que é isso o que é isso então aqui começando mais um vídeo de A Way Out com o amigo Magnemion olha ai guys o ato 2 depois de virar amigo o que é Leo eu preciso subir naquele bairro, você pode fazer isso acontecer? eu vou fazer isso você sabe que eu vou fazer isso só me saiba lá colocou o dinheiro no bolso do cara o dinheiro, um cigarro hum oi Fred tudo bem o que você quer? eu tenho alguns trabalhadores aqui eu preciso mudar o negócio ah, desculpa nós estamos cheios eu tenho certeza que nós poderíamos fazer algo eu acho que nós poderíamos usar algumas mãos extra aqui é fácil assim? é fácil assim? hum hum o que uma grana não faz tudo bem beleza pega o formão objetivo claro e direto ah tá, tem que fechar que tá trabalhando aqui olha, dá pra quebrar o bagulho o senhor não tem essa opção não? não ah tem, se eu, ah não tá Tá, vamos investigar, tem que ver se um tem que distrair, o outro tem que ir Tá, certo, não pode pisar aqui então Desculpe, é o meu primeiro dia fazendo isso Quanto tempo você trabalha aqui? Muito tempo, velho É isso que eu quero ver Nós devemos ter o resto do chão? Sim, bem muito É muito tempo Você tem isso, Nubi Como você vai chegar lá? Ei, cara, parece que você perdeu um lugar Sim, parece que eu tenho Obrigado Você está bem-vindo Eu não te vejo antes Primeira vez trabalhando aqui Ah, eu acho que quebrando o bagulho vai ter alguma desculpa, vai ter que buscar outro, sei lá Espera aí, não quebra ainda, deixa eu ver aqui, conversa com o cara O cara é viciado, né? Ele curte cheiro de bicho Eu não tenho certeza Quebra pra gente ver o que acontece Quebra pra gente ver o que acontece Mas ele não tem um botão pra quebrar Ele só fala quebrar É tipo, o meu aqui, ó Eu me mexo no ASD, né? No AD Se eu apertar tipo D, eu troco de opção Testa aí com o controle seu Ah, apareceu Tenta chegar mais perto Tenta chegar mais perto ao lado do... Tenta chegar mais perto ao lado do... Guarda! Minha bruma está abrindo Ah, era isso mesmo, quer ver? Ah, era isso mesmo, quer ver? Bom, não apenas estande aí, peça um novo Claro Ei, minha bruma está abrindo É ficar aqui Ok, um guarda menos Ih, eu estou trabalhando, continua Cansei de trabalhar, vou aí Qual foi? Ah, é preciso dos dois mesmo Não tem como Ah... Não, eu estou descansando aqui, pô Nem um pouco suspeito, eu indo correr pra aí Espaço Olha o cara, sarrou minha cara, irmão Sai fora Você, o que você está fazendo? Nada, qual é o problema? Eu tenho uma nova bruma Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora volte para o trabalho Sim, sim Vem aqui 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 Eu vim com o Fred agora. Porra! Eu continuo esquecendo de... Então quer dizer que o Leo vai ler um livrinho. Eu tenho algo especial para você ler. Espero que você goste. Claro que eu vou. Agora ele pode fazer uma escultura de gelo. Onde ele vai arrumar gelo, cara? Poxa, mano. Sei lá, Andros. Corre dele. Estou olhando. Tá. Tem um guarda vindo, calma aí. Parou, 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 parou. Carmo o sangue, carmo o sangue. E aí guarda, tá bom? Tá suave? Desculpe, o que? Vai lá, vai lá, vai lá. Ele vai aí, vai, 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 vai. Você certeza? Sim, vai lá. Ele vai aí, vai, 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 vai. O que você está fazendo na escultura? Stop busting minhas bolas, cara. Não estou fazendo nada. Continua, continuo. Ele vai embora. Será que ele volta? Provavelmente. Vão ficar rondando. Vai dar tempo de terminar antes de voltar. Vê os dois, vai. É, o daí ele está parado. O de Kaku está voltando de novo. Vou ver se eu consigo falar com ele. Carg, você tem um segundo. Sim? Eu não posso dormir, eu tenho um livro que eu posso ler. O que eu vejo? Um biblioteca? Vai dormir. Boa. Está vindo outro agora. Do outro também. Chatão aí. Continua, continua. Ah, eu acho que depois você vai ter que fazer também. Provavelmente. Não, não, não continua não, pera aí. Quase que eu te... Hum. Agora você continua. Momentos de tensão. Tá, 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 tá. Será que eu vou ter que fazer isso também? Ok, eu estou. Ok, eu estou. Vamos, vamos, vamos. Está, vamos, vamos. Não, não se devem. Ok, vamos, vamos. Vamos dormir. Deixe ele vazar. Estou no meu caminho. Estou só acertando a minha cabeça primeiro. Vá para a cama, inimigo. Eu não quero dormir. Deixe-me alone. É agora. Chique. Calma aí. Calma aí que o cara está daquele lado. Você não consegue olhar a cela não? Que nem eu fiz aquela hora? Sim, sim. Mas, tipo... É melhor deixar ele rodar. E aí eu só distraio ele. Se ele estiver muito perto, tá ligado? Senão não vale a pena. Caraca, os caras estão colados agora. Eles estão sentindo o cheiro da fuga. Eles têm o faro. Deixe-me voltar. Você poderia ter falado em mim. Eu não me preocupo com ninguém, am I? Deixe-me estar, cara. Pode ir, pode ir. É agora. Fazer um pouquinho de barulho, né? Como assim? Imperceptível. Como que eu faço? Ah, eu fiz. Tem um vindo. Termina isso aí. Você distrai ele. Você distrai ele. Tem que sair do negócio pra distrair ou não? Ele vai te pesquisar na hora. Ah. Isso. Boa. Ei, guarda. Ok. O que você quer? Espera. Deixa perto de acabar o tempo, sabe? Ganha mais tempo. Eu quero perguntar uma pergunta. O que agora? Hum... Quanto você faz isso? Como guarda. Isso aí, demora. Mais do que você faz ser um prisioneiro. Agora eu vou para a cama. E o outro? Tá safe? Tá um pouquinho. Pode ir. Eu tenho que ficar apertando várias vezes. O E, é isso? Tem. Spama aí. Ai, meu dedo. Bora, fi. Gamer profissional? Qual foi? Faz anos que eu não jogo direito. Oxe, mano. Ô cara. Ai, meu dedinho. Para, para, para. Você vai passar, você vai passar. Oh, oh. E esse eu guardo? Nada aqui. Pode ir embora. Eu tenho que sair do negócio para distrair ele, então. É, esse aqui que passou, você não distrai. Só esse aqui que distrai. Ah, tá. Entendeu. Ei, guarda. O que você quer? Nossa, ignorou o seu diálogo. Ei, Leo. Sim. Estou pronto. Tudo bem. Vamos esperar até as luzes vão abrir. O guarda desespawnou, defende a sua cela. Pronto? Sim. Ok. Vamos embora. Estou na hora da fuga, rapaz. Será que já é fuga direto? Não, deve ser uma parte da fuga, né? Não, então, mas... Eu digo de tipo, se a gente vai... Já virar fugitivo direto, ou se vai... Pegar alguma coisa e voltar, tá ligado? Vamos descobrir. Aqui tem alguma coisa pra divulgar? Não, né? O jogo eu mostraria. Não é um game de exploração, é um game mais de história. Tem o modo focozinho aqui. Mas não aparece nada. Focozinho, é? É que ele dá o zoomzinho e ele aparece as coisas que dá pra interagir. Que zoom que é esse que me faz isso aí? Ah, o meu botão direito. Pra mim é LT. Meu botão direito. Alguma coisa aí? Pra descer aqui, será? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não. Ah, é, o E que interage, né? Deixa eu ver se o meu E ali desce. Pra ver se esteja lá embaixo ainda. Alguma coisa aqui. Opa, aqui tem coisa. Vincent, come over here and help me. Ah, tá. Temos um cano agora. Temos um cano agora com isso. Ei, eu não posso manter isso para sempre. Opa, não passa. Não deixe ir. Você pode botar o fã de onde você está? Leo, eu preciso de sua ajuda aqui. Ei, cara, encontre uma maneira para parar o fã. Eu não posso entrar. Espera aí. É uma porta de... Aqui, ó. Uma porta de descerão dos seus fatores. Só abro com duas pessoas. Meu Deus. Como que eu vou... Coisar o negócio? Mete um parkour aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Maravilha. Traz o cano, fi. Vamos para a treta. Vamos, me ajuda. Bem silencioso. Ainda bem que não dá para lugar nenhum. Assim... É uma longa pra lá. Sim. Vamos precisar de algo para chegar lá. Sim, vamos. Acorda-se. É uma longa pra lá. Então, uma vez que fazemos isso, podemos chegar aqui. Parece fácil. Não. O problema é que eles não permitem irmães lá. Você acha que podemos irmães em algum modo? Sim. Mas vamos precisar de pegar uma caixa de lavagem. Uma vez que temos a caixa, um de nós devemos esconder nela. Então o que? A caixa de lavagem vai inspecá-la e depois vai levar ela para a casa. O que você quer dizer que eles vão inspecá-la? Não se preocupe, eles não se acham muito difícil. Não se preocupe, por tanto que estamos cobertos em algumas caixas, nós devemos ficar tranquilos. Ok? Legal que, tipo, estamos em tempo real aí já. Já cortou toda a parte de chegar aí. Nossa, isso é bom demais, mano. Sim. A gente já voltou para a cela, dormiu, acordou, estamos trabalhando. É... Tem jogo que ia fazer você voltar tudo, aquele caminho... Sim. Ir para a cela, dormir, depois voltar para lá. Sim. Vou pôr aqui, isso aqui? Cara, é legal que tem a parte, tipo, de trabalhar se a gente quiser, sabe? Tipo, ó, botei o lençol na máquina, vou ligar a máquina, tá girando. Tipo, por quê? Ó o cara dançando, mano. First time I've seen someone smiling here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. Olha, a sua frase bugou, ah, desbloou. So, how long have you been in for? Fifteen years, man. Fifteen fucking years. And in some weird way, I'll probably end up missing this place. Hmm. Anyway, I'm sure you're gonna have a much better life out there. Well, I'm not planning on ending up back in here, that's for sure. Que isso? Que isso? Que estranho. Now let's get that car. A opção era convencer ele. Mano. Levando em conta que o seu ajudar ele a ouvir lá naquela hora foi uns dois tapas na cara. Que isso, cara? Ah, eu não vou trocar ideia com os caras aqui não, mano. Os caras só falam porcaria, se eu tiver um diálogo uma da hora aí. É, então, tem que pegar e fazer o negócio. Eu acho que tu tem que pegar alguma coberta pra eu me esconder, tá ligado? Hum, hum. Se eu pegar essa aqui que tá lavando, deixa eu ver. Não, não tá ainda não. Mas pera aí, deixa eu achar a coberta. Ih, tem um guarda. Não é que o guarda é coberta. Caraca, mano, essa aí quebrana cabeça do menor. Qual é o problema, se você me perguntar? Tu foi a resposta do cara? Qual o problema? Então, qual é o problema? O problema é que todas essas máquinas que nunca fazem é que se desfazem. E isso é uma coisa ruim. Sim, é uma coisa ruim. Porque quando eles desfazem, os guardas vêm correndo para mim. Ah, você achou aí as roupas. Eu sei, eu sei. Você tá onde, mano? Você foi pra onde? Pra cá. Você tá em outro lugar, não tá? Não, é no final. É no final, pô. Não, é no final do corredor. Ah, tá. Vai pro corredor. Aqui, ó. Você veio direto pra cá. É. Eu peguei dois. Deixa eu ver se é o suficiente. Cheiro de merda. Pera, fica aí que eu vou botar mais... Eu tô jogando essa coisa. Calma, Zainé, na cabeça. Sim, sim, sim. Mas ainda tem o cheiro, mano. Calma. Ah, você tem que ter que se esconder agora. Deixa eu jogar mais um só por vir das dúvidas. Pra ficar mais cheiro de merda aí. Eu provavelmente vou ter que esconder na hora que o cara vai falar. Sim, sim. Tá, não, 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 não. Pronto. Tem empurro agora? Agora. É. E aí, carrinho. Será que esse tipo de coisa, tipo, poderia tanto ser eu quanto você dentro do carrinho? Mudaria as fases e tal? Acho que sei. Da hora, mano. E o drift? Eu aqui sofreram e o cara me batendo nas paredes. Eu vou te bater aqui. Não, 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 não. Pizeram. Tirei. Tirei sem negar ontem, mano. Foi mal, calma aí. Ó, ó, ó. Tamo chegando aí, tamo chegando aí. Qual foi? Esconde, hein. O que se eu soltar o botão de esconder? Ok, vamos ver o que temos aqui. Não, não se atreva. Ok, parece que tá bom. Get out of the way. Agora pode, agora pode. Ok. Time to get rid of that guard now. Eita. É, parece que eu vou matar ele, né? É isso que eu falei. Você é brabão, cara. Que isso? A máquina quebrou. Mas tem um problema com a máquina de escoberta lá. Isso, legal. Qual é o problema? É, uh, broken. Eu não sei. Será que eu tinha que ter feito isso antes? Ou depois, quer dizer. Volte ao trabalho. Que isso? Eu só saí do negócio. Eu só saí do negócio e o cara ali de boa. Então... Solta esse lençol, viado. Que isso, rapaz. Espera. Você tá na parte que não pode entrar mesmo? É? E pra onde que eu vou? Ah... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vem para o diabo e volta para o trabalho. Mas você pode ver que há uma luta acontecendo lá? Onde? As pessoas lá. O que? Eles não estão lutando. Deixe voando e volta para o trabalho. Talvez. Não saquei o que que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. Hey, você acha que está ok? O que ele disse? O que ele disse? Ele disse algo sobre a sua mãe. E deixe-me dizer que não foi bonito. Ei, ei, assalto. Você está falando de mal com a minha mãe? Eu não posso cair de mal com a minha mãe. O que você está dizendo para mim? Eu não posso cair de mal com a minha mãe. Vamos, cair de mal com a sua mãe. Você pequena caira. Que isso? O que é o diabo? Briga-se, pessoal. Estou tentando. Estou tentando. Vem fora da porta. Vamos agora. Está trancado. Vem fora dos outros. Estou tentando. Calma aí, eu tenho que passar aqui. Olha o carro está de costas. O guarda... Não, eu virou. O guarda chega na briga e fica... Parem com isso agora. E fica lá. Parado. Não briguem, seus feios. Criança mal criado. Parou a briga, mano. Parou a briga, deu B.O. Calma aí, calma aí. Essa portinha está aberta já, velho. Abriu, abriu, abriu. Vem, 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 vem. Estamos dentro. Brota aqui, brota aqui. Aqui não tem ninguém, não. Qual foi, irmão? Ajuda aí. Eita. Rapaz, eu sou um alpinista mesmo. Ah, para jogar o lençol pelo buraco. Pô, maneiro, hein, velho. Os caras cheios dos planos mirabolantes mesmo. Tem uma mesa cheia de lençol, não tem? Do nosso lado. Porque eu acho que eles não são pegáveis. Acho que aquele do cantinho ali é, hein, mano. Pega aí, irmão. Pega aí. Vai no cantinho ali, ó. No cantinho. Aí, ó. Sim, 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 estou vindo. Só mocando os lençolzinhos ali. Três, está bom só? Aparentemente. Como que a gente volta agora? Olha que bom esse jogo. Não tem nem a parte de ter que se preocupar com voltar. Volta sozinho. Vamos lá. Já estamos lá, mano. Olha aí. Já volta. Olha aí. O que é isso? Mas deu certo O que temos aqui? Guardas Pronto Vem cá, vem cá Pesado hein O que temos aí agora? O esgoto Deve ser esporte Ah, f*** Eu vou primeiro F*** Você está bem? F*** Você pula lá, se lasca E eu tenho que achar a luz agora Estou ensopada Estou ensopada Ponto de interesse Onde que eu vou achar uma lanterna? Vê ali atrás Vê ali atrás Aqui? É Pegar uma coisa Pegar uma da Pixar aqui Não, do outro lado Aí ó Que sorte nossa né? Anda pra cá, atima a lanterna de boa Que conveniente Agora eu descerei Que sorte Como você acabou de acabar lá? Eu acabo de desligar um pouco para a esquerda O que? Era tudo escuro É por isso que precisamos ter um pouco de luz Que sorte Eu estou preocupado Se você acha que você acha que a lanter uma área escura é inteligente Você está onde? Ah, está ali É o que? Como que eu chego aí? Ilumina aqui, ilumina aqui Ah, eu tenho que ir lá para você? Eu acho que é Ei, Leo Uma válvula Vá ver ela É isso mesmo Por que a gente está em lugares diferentes? Ah, porque eu desci no escuro e... Cai no meio da merda Ah, tá, entendi Aí eu olhei para onde eu estava indo Sim Vê se ia achar uma abertura O que ele falou? Acho que é Ando aí Está ligado Uma válvula aqui, cheguei Uma válvula aqui Merda Ah, sim Ah, sim A surpresa de... O esgoto cheirar a merda é demais Hum Parece que aquele que parou o fluxo de água E agora? Agora eu posso te dar uma aberta Vem cá Vem cá VINCENT Passa para cá Você vai pegar uma lanterninha, safado? Heeeh Perdeu, Playboy Agora você fica aí preso Eu vou embora Seu otário Eu te mato, hein Como? Vou mandar o Harvey te pegar Tá preso aí Você não tá nem na cadeia Você tá no esgoto Vai virar comida de rato Comida de rato Acho que você vai abrir aquela porta trancada Você pá Essa aqui? É É Que inteligente Tem que achar alguma coisa Mexe lá, pô Você mexeu lá? Mexe, mexe Aí, bobão É só comigo junto que faz isso aí Eu vou ir embora sozinho, mano Pode voltar, fica Não sei isso aí Volta aqui Vem cá, vem cá Mas tá trancado Eu preciso de alguma coisa pra trancar ela Falei, pô Ficou mexendo Você nem fez a animação? Isso deve funcionar Olha lá, idiota Tinha animação Ele vai resolver Lobão Cara, nem clica nos bagulhos, mano Quer me largar... Quer me largar preso mesmo Otário Fica da frente Tá carente, irmão Tá carente Bora, bora Peraí Pera, parou, parou, parou 3, 2, 1 e vai Ia ficar os dois chongos batendo Ia ficar os dois chongos batendo Tá escuro, mano Tá escuro, mano Guarda, por cima Peraí 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 E não tem nada para subir. Aqui, dê-me o seu armário. Não, isso é uma ideia. Coloque sua porta contra mim. É porque eu sou inteligente, né? O Vincent é o... Meu Deus! Só lembre-se de puxar contra minha porta. Isso nunca vai funcionar. Relaxa. É demais, cara! Eu costumava fazer isso, como criança, todo o tempo. Você é louco! É fácil agora. Vai ser muito mais rápido se nós estivéssemos ao mesmo tempo. Meu Deus! Tô apertando... Me... Espera, sobe o seu uma vez. Perte o X uma vez seu. Tá, agora vamos junto, vai. E foi. E foi. E foi. E foi. Ah, peguei na piradinha. Sobe o seu uma vez. Calma aí. Tá, agora vamos junto. E foi. E... Vai. Só continuar. Eu guardo, olho pro lado e vejo dois psicopatas subindo igual uns loucos. Acho que ele estrega os olhos e fala, cara. Para de usar drogas. É, tá lagando, tá lagando, tá lagando, tá lagando. Tá, parei. Calma aí, calma aí, calma aí. Você se arruma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu parar o lag. Eita. Estão sendo impedidos pelo lag. Estão sendo impedidos pelo lag. Estão sendo impedidos pelo lag. Tá, peraí, peraí, peraí. Não. Calma aí, calma aí. Pera, arruma o seu, arruma o seu. Eu tirei as mãos do teclado, por isso que não foi. Peraí, peraí. Agora vamos, vai. Você não foi. Tá, vamos. Peraí que eu errei, peraí que eu errei. Peraí que eu errei. Perdeceu. Oxe, quando erra, diminui o bagulho. Sobe. Eu acho que é porque tá ficando mais... Ah, não. Ah, não tem punição por errar, tá. Tá bom. Vai. Mé. Que desideia. Deu certo. E como que desce depois? Ah, agora não tem volta. Desce pela cutscene que volta, gente. É você que tá com certeza? Um pedaço seria legal. Um pedaço. Um pedaço. Há um pedaço. Há um pedaço que você pode comprar isso. O workshop. Ah, sim. Não é possível. Eu acho que é a mesma caminho, certo? Sim. Há um pedaço de truque em sua cabeça? Não, não. Porra. O que é isso? Esses barulhos aí. Tá esquisito. Esquisito. Já estamos na oficina ali. Como tudo rola rápido. Mano, você pode aproveitar que tá na oficina agora. Vamos encerrar por aqui. E aí no próximo a gente continua. A história do Leo e do Vincent. Beleza? Falou, galera. É. Tchau. Sigam aí. Acompanhe as próximas partes e tamo junto.